Música Alguém faz o gato do Croix MAU 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 Essa aqui é a corrida dos Illuminati, hein? A gente vai mudar o nome, agora a corrida dos gatos MAU MAU E já começa ali já? Já é o triângulo do diabo ali? Já é uma parada ali, hein? É? E lá em cima, ó É trap, acho que é trap, né? Tem um faraônico ali É trap, é trap, sobe não, hein? É, sobe não, é trap Calados Puta bosta, mano Cês tão doidão, hein? Calma, o André foi pro lado errado, cara André é maluco, cara Eu também fui pro lado errado Eu fiz uma piruleta e não era assim Não é ali, cês tão doidão Cês tão doidão, cara Não, André, tu foi pelo... Pela rampa grande André, tu não tava zoando, não? Nossa, era pra raspar, não vi É pela rampa grande, né, não? Não, seu animal Caralho Eu fiz na rampa grande, ué Porra, e ainda é cientista ainda, mané Mas fez errado, Sergi Porque não é, se tu for na rampa menor, tu vai ter gente no meio Pegou de cagada Não, calma, era pra ir na do meio ou da direita? Na da esquerda Na da esquerda Então porra, eu fiz certo Eita caralho Eita caralho Foi o Caio, eu acho Mas foi o Didi, o Didi acreditou no seu Caralho, o Caio tá em primeiro, foi o Caio que me passou aqui, que loucura foi essa Não, não, eu acho que era na da direita Eita caralho Agora eu já me fodi Merda, me fodi aqui E agora? Agora complicou um pouco aqui, eu não sei que rampa que tem aqui na área Eu não sei por onde é que tem que ir Eita caralho Cara, eu acho que é pelo mesmo lugar aqui, cara É pra fazer o mesmo, é É pra fazer o mesmo negócio É pra fazer o mesmo de novo? É É, uai Imagino que sim Eu não cheguei Vai Vai Sobe Sobe, meu carro não sobe É, mas tem uma espiral no meio dessa porra aí Ah, cara É agora, é agora, é agora É agora, é agora Ah, eu não consigo alinhar na merda Por que você tem alinhado na merda? Tá bem alinhado com a merda Tá bom, vamo lá, cadê essa merda? Cadê? Ah, é agora Ah, agora foi Olha lá, o David Jones também quer a merda Agora, é agora, hein Ah, foi muito fraco Eita Canta aí, Didi, quero ver Ah, cara Eu vim de mate Eu vim de mate Eu vim de mate Caralho Acabou? Eu vim de mate Eu vim de mate Gostou? Que moleque mongol Vim de mate confirmar ele Quem passou, quem passou? Eu passei Eu passei Olha o Caio Ah Nossa, mandei um Robreys aqui Nervoso Eu também roubei Eu também roubei Mas não acredito que o Caio vai ganhar essa corrida Eu vou ficar tão triste Ah, eu sou da volta Não é volta Me fudir Caralho, mano Vai Caio, eu acredito em você Caio, não ri não, por favor, cara É que tu me dá medo Porra, rapazuzu Já falamos, mano Não A intro do vídeo Eu sou o Caio rindo É quando é pra rir ele não ri, né É, é Tô me mandando rir, caralho Tô me mandando rir, caralho Caralho, é, é, é Para aí, Caio, pelo amor de Deus Caralho Tá foda Ah, agora eu tenho que ir na, 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 na No espiral É, eu tô vendo aqui Agora é pela direita Eita, caralho Porra Um Robreys automático Ah, é É verdade Precisa fazer o, o espiral É só passar Capita Vamos na volta só agora, cacique Puta que pariu Não sou eu Caralho, cara Eu não tô entendendo Ah, bati, cara O cara não Bati de rir Bati de rir, caralho Bati de rir, caralho Parzuzu Não, 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 animal Vai, segue, segue Segue isso, caralho O carro mandou bem O que é isso, rapaz? Caralho, foi só um tiro ali Ah, carro filho da puta O Caio tá em primeiro O Caio ainda tá em primeiro É do Leonate mesmo É do Leonate mesmo É do Leonate mesmo Essa corrida é Iluminate mesmo É do Leonate mesmo Essa aí realmente Tô louco, bicho Maçônico Ah, cara, vem pelo lado errado de novo Maçônico, é Maçônico, é A pintura maçônica aqui é cair bem É Ah, não Caí Que delícia Ih, rapaz Tô em primeiro, bando de cuzão Aham Opa Caralho 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 Ai André, tô aprendendo contigo André Gostei dessa, cara Gostei Eu te reparei que tu gostou Porque tu foi o único que riu O resto tudo imitou o Casalverto Ah E lá Ah, me enganou Agora eu não erro mais esse treco aqui Não, caralho Eita, o Rafael O carro tá me tirando Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Caralho, o Sérgio tá foda, hein Oh yeah, oh yeah Essa não foi boa não, Sérgio Oh yeah Eu gostei Consigo essa entrada da piroca maior? Sem ser a grossa Que isso, velho Não, carro Que que é melhor, o comprido e fino ou curto e grosso? Eu acho que curto e grosso é melhor É Que resolve rápido, né Resolve? Hahahaha Agora que eu me liguei Hahahaha Caralho Aí, David Dennis tá Se aprendendo também A boiolagem inteira Iiiiiiii Segundo lugar mesmo Ah, eu devo ir longe Tipo que tem uma coisa aqui Tem uma hora de corrida, mano Tem uma corrida gigante, porra Ué, uma volta daí pra isso Uma volta gigante Nossa Ganhei o dinheiro das bombas Devia ser Bra Safadeza Ih, cadê o J O Diop? Bra Safadão Bra Safadeza O primeiro tem que entrar ali no fino ali Não capa todo mundo A gente se aperta Hummm Vou só dar uma esperada aqui Vou ficar por aqui mesmo Vamo lá Fica aí, fica aí Sai daailma right Sai da frente o Tenemos A seconds Desgraçado seu Puta que merda Fiquei esperando a galera, todo mundo se fudeu, fui. Todo mundo nada, esse corno desse André que fudeu com todo mundo. Exatamente. Exatamente. Eu, eu não fiz nada. Eu. Caralho, o NPC. O NPC! O NPC, filho da puta! Caraca, mudei uma dádiva dos ninjas agora. O que é isso? Ô malvadeza, filho da puta! A porra feio, como é rua o cavalo, manco! Meu seu merda. Nossa, que moleque babaca, cara. Babaca é o rolimã. Vocês não querem gritar, mas não? Ainda escuto do ouvido direito. Fala aí, cara. Ah tá, tô escutando o esquerdo também. Tô aqui, mané. André César se fudeu com todo mundo no início e tá aí primeiro. É, você vê. O crime compensa nesse jogo. É. Caralho, mano. A GTA? Pô, é muito melhor vir da outra rampa e pegar o bagulho. É mesmo, é? É. Malvadeza de merda de foda. Explodir alguém? Tem duas vezes essa posta. Caraca, que piruleta aqui, rapaz. Caralho! NPC empudando. E agora não choro mais. Quem? Ai, moleque. Deixa eu ser lixo. Caralho! Que porra é essa? Que moça! Tu tá reclamando aí, Belmonte? Tu tá reclamando de quê, cara? Tu só chora nessa merda! Chorão! Pua, seu anão! Chorão! Chorão! Caldações! Então já enfiei a mão na minha cara, então! Que merda! Passei direto. Ai, se corno desse André também. Acabou esse. Mais um NPC. Caralho! Os NPC tão foda aqui, hein? Puta que pariu! Mais um NPC, filho da puta! Vou te metralhar inteiro. Vou matar... Pronto. Explodindo o cadáver dessa vagabunda.